E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini do NGP e chegou o que pra mim é sempre um dos momentos mais esperados do ano, é hora de revelar os vencedores e os perdedores, por que não, do Fulegote 2018, a nossa própria premiação de jogo do ano, que na verdade quem escolhe são vocês, a nossa audiência, os nossos leitores, os nossos espectadores aqui no canal. A votação teve aberta aí desde o final de dezembro até o comecinho de janeiro, os resultados estão aqui e agora é hora de saber quem foram os grandes vencedores, de acordo com a opinião da galera que acessa o NGP. A gente começa então com os melhores jogos exclusivos e esse ano teve muita coisa exclusiva, boa pra caramba. Começando pelo Switch, o grande vencedor com 59,8% dos votos foi Super Smash Bros. Ultimate, esse jogo que chegou lá no finzinho do ano, é um título aí que é uma grande celebração, uma grande homenagem a tudo que veio antes, a tudo que está por vir, a tudo que já foi feito. É um título que está motivando o circuito competitivo, as pessoas estão realmente curtindo demais uma grande adição à biblioteca do Switch em um ano, em que ele teve grandes jogos, Super Smash Bros. Ultimate, então, o melhor jogo exclusivo de 2018 para o Switch. Eu costumo dizer nas lives e tal e nos meus comentários que essa geração não está assim com grandes jogos de corrida, a gente tem muita coisa boa, mas o ritmo desse tipo de lançamento nessa geração, por algum motivo, está bem baixo. Por isso também, eu fiquei bem feliz de ver que aqui no NGP, Forza Horizon 4 foi unânime, quando falamos, em melhor jogo exclusivo de Xbox One, com 77% dos votos. Esse jogo, na verdade, não dá nem para dizer que ele é parte de uma sub-franquia de Forza Motorsport, porque ele já tem características próprias e muito, muito, muito interessantes, bebe aí de uma fonte muito particular, então não dá para dizer que ele é um derivado. Ele é um jogo por si só, Forza Horizon 4, com seu grande foco nas condições climáticas, nas corridas meio malucas contra aviões, contra hovercrafts, contra balões, enfim, aquele clima de festival, aquele clima muito casual para quem quiser, mas que também pode ser bem avançado, bem simulador. Para quem curtir essa pira, Forza Horizon 4, para mim, o melhor jogo de corrida do ano e o melhor exclusivo de Xbox One de 2018. Falar em jogos exclusivos para PC é sempre uma coisa meio complicada, porque a gente não tem ali um console, não é bem uma plataforma que faz acordos de exclusividade e tudo mais, mas existem aquelas coisas que só rodam no PC e principalmente que só funcionam bem no PC. E Frostpunk é um caso. O jogo teve 42,4% dos votos e é também um dos melhores jogos de estratégia, talvez não só do ano, mas dos últimos tempos aí. A Eleven Beat Studios repete nesse jogo aquelas questões morais e políticas do seu jogo anterior, o This War of Mine, que também é muito, muito bom e coloca a gente para gerenciar uma cidade pós-apocalíptica. O grid é circular, o que traz toda uma questão diferente na hora de você organizar as estruturas ali e um dos principais objetivos é manter todo mundo quentinho. A gente está num puta frio, o mundo parece estar inteiro congelado e a nossa missão é não só manter o bem-estar dessa população para evitar a revolta, para manter todo mundo feliz e contente, quentinho, mas também buscar informações sobre o que está acontecendo nesse mundo, o que levou a esse apocalipse todo e principalmente batalhar contra questões climáticas. É um jogo muito profundo, um jogo muito interessante, um jogo de estratégia até fácil de ser jogado, muito bom para um novato que está chegando agora nesse meio e acima de tudo, uma experiência muito, muito profunda. Frostpunk concorda plenamente também, o melhor jogo de PC. E começando com uma supremacia que era até lógica aqui no NGP, o melhor exclusivo de Playstation 4 foi God of War. Com mais de 70% dos votos, a galera aqui do site elegeu esse título maravilhoso da Sony Santa Mônica, esse jogo grandioso, muito bonito, muito vistoso, muito bom de se jogar, incrivelmente violento e visceral como o melhor lançamento de Playstation 4. Em um ano que o Playstation 4 também recebeu muita coisa boa, teve Homem-Aranha, teve tantas outras paradas legais, foi até impressionante para mim ver que entre os exclusivos God of War, dominou completamente a escolha da galera do NGP neste Fulegote 2018. Só que na hora de escolher o melhor estúdio, a galera do NGP resolveu dar uma casquinha para outro dos grandes títulos de 2018. Eu estou falando de Red Dead Redemption e sua desenvolvedora, a Rockstar, que com 38% dos votos, levou o prêmio de melhor estúdio do ano. Afinal de contas, quem joga Red Dead Redemption 2 percebe o tamanho do trabalho envolvido em criar esse mundo aberto, maravilhoso e cheio de coisa para fazer que você fica até perdido de tanta parada que tem, de tanta missão, de tanto detalhe, de tanta coisa para ser vista, conhecida e feita nesse velho oeste decadente aí, protagonizado pelo Arthur Morgan. 29% dos votos para a Sony Santa Mônica em segundo lugar, no segundo lugar ali bem próximo, mas o melhor estúdio do ano para a galera do NGP foi a Rockstar. Se a Rockstar ganhou o melhor estúdio do ano, a Sony Santa Mônica tem a honra de ter em seu quadro de funcionários a personalidade do ano. Eu estou falando de Corey Barlog, o diretor criativo de God of War, que esteve no Brasil, inclusive na BGS, tratou todo mundo muito bem, deu autógrafos, participou de atividades, conversou com os fãs, falou sobre desenvolvimento, ganhou honraria e principalmente veio para o Brasil para representar uma franquia que é muito querida por aqui. Kratos, God of War, o pessoal brasileiro gosta muito dessa série desde os tempos do Playstation 2. E com esse grande lançamento, o mais grandioso de toda a série, a presença do produtor aqui no Brasil, é sempre uma coisa muito boa ter produtores vindo aqui para o Brasil, mas o momento foi mais do que oportuno aí para trazer o Corey Barlog para o Brasil e o pessoal gostou muito dessa presença dele por aqui. Não só isso, as mensagens emocionantes que ele passou sobre o desenvolvimento de God of War, o discurso durante o DGAs e o próprio trabalho que ele fez nesse jogo novo do Kratos, totalmente merecida a escolha de Corey Barlog com 46,4% como a personalidade do ano no Fulegote. Essa é uma categoria que eu achei que ia ser uma verdadeira barbada, mas não é que as coisas acabaram ficando bem divididas por aqui. Com 37,2% dos votos, deu a lógica e Fortnite foi eleito pela galera do NGP como o melhor jogo multiplayer do ano. Foi esse jogo também que dominou 2018, todo mundo só fala em Fortnite, todo mundo só quer jogar Fortnite no celular, no PC, nos consoles e não é por menos, é um puta jogo. Muito, muito divertido, mas foi por pouco ali a eleição. Em segundo lugar, tem o nosso querido Overwatch com 30,9% dos votos. Em segundo lugar, bem apertado, mas no Fulegote 2018 não deu desta vez. E Fortnite foi o melhor multiplayer do ano, na opinião da galera do NGP. Você pode não se lembrar, pois já faz algum tempo, mas Shadow of the Colossus Remake saiu lá em fevereiro de 2018. A galera lembrou dele também merecidamente como o melhor remaster ou remake de 2018. Com 71,7% dos votos, essa revisão aí da obra do Fumito Ueda, que também esteve no Brasil recentemente. Basbacou quem já era fã do original, quem nunca tinha jogado. O jogo ficou ainda mais bonito do que no seu lançamento original. Já era um grande jogo e se tornou ainda maior, com novos efeitos de iluminação, com melhorias nos controles. Algumas pessoas ficaram frustradas por não ter nenhuma novidade, nenhuma adição, além de uma arma nova ali. Mas a verdade é que Shadow of the Colossus não precisa de muito mais pra ser um dos grandes títulos, não só da atual geração, não só de 2018, mas da história. Não é à toa que 71% dos votos nessa categoria foram pra ele. O melhor remake de 2018 para Shadow of the Colossus. Lindo demais. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? A um reino, além do céu. No melhor enredo, também, uma barbada. A saga de Kratos e Atreus, pra levar as cinzas da mãe, esposa, até o alto da montanha e cumprir o último desejo dele. Foi a história, o enredo preferido dos leitores do NGP em 2018. A gente tem ali não só uma saga muito emotiva, muito intimista, ao contrário de tudo aquilo que a gente já tinha visto nos jogos antigos de God of War, como a gente vê Kratos de uma forma diferente enfrentando o maior desafio da sua vida. Ele matou deuses, ele matou criaturas mitológicas, ele já enfrentou animais gigantes. Mas a maior dificuldade dele, na verdade, e no fim das contas, é ser um pai e deixar todo esse passado de violência pra trás. A gente sente que ele tá mais do que confortável na hora da pancadaria, mas que a maior dificuldade pra ele realmente é dar um abraço no filho, cuidar do filho, e principalmente assumir essa responsabilidade agora sozinho. Um enredo incrível, uma história tocante, emocionante. God of War, o melhor enredo de 2018. E já que a gente tá falando em enredo, God of War também leva o prêmio de melhor localização pro português. A voz de Ricardo Juarez já era reconhecida como Kratos, e agora, nessa aventura que, como eu disse, é tão emotiva, tão bonita, tão interessante, ele retorna em um trabalho ainda melhor do que ele já tinha feito no passado. Não só ele, todos os dubladores, toda a equipe de tradução, o jogo ficou realmente impecavelmente traduzido. O lançamento nacional dele faz jus ao amor que as pessoas têm por essa franquia aqui no Brasil. E aqui também, com 55% dos votos, God of War leva o prêmio de melhor localização no Fulegote 2018. Aqui no NGP, a gente tenta sempre dar espaço pra propostas bacanas que não necessariamente sejam do mainstream, títulos menores, títulos independentes, que as pessoas às vezes acabam nem conhecendo, principalmente em um ano de grande enxurrada de lançamentos. Por isso, a gente tem aqui o prêmio Só Eu Gostei, para o melhor jogo do ano que ninguém reparou. E com 35% dos votos, uma votação também bem apertada, Frostpunk leva o seu segundo Fulegote nessa categoria. Como eu disse, é um dos melhores jogos de estratégia do ano, e também uma das propostas mais interessantes do ano, como a Eleven Beat Studios já está nos acostumando mal a esperar deles. Frostpunk continua sendo atualizado com DLCs, a gente continua recebendo um monte de coisa, quem está no jogo ainda está recebendo conteúdo, e principalmente está vendo aí o tamanho dessa proposta, e o quanto ela pode ser surpreendente e interessante. Por isso, de tantas indicações de jogos que eu já fiz aqui no canal, Frostpunk, com certeza, é um título que você deveria jogar, principalmente se você gosta de games de estratégia, e a escolha do público solidifica isso, com o prêmio Só Eu Gostei, mas na verdade muita gente gostou, porque o jogo é foda, para Frostpunk. Os nossos dois principais prêmios, na verdade, são grandes barbadas, e principalmente o prêmio de melhor jogo independente. A gente teve muitas propostas boas em 2018, mas teve uma que chamou a atenção. E aqui no NGP foi considerado o melhor jogo de plataforma do ano, da geração, e provavelmente um dos melhores de todos os tempos. Celeste, do Matt Makes Games, tem essa cara de Super Meat Boy, essa dificuldade absurda, mas é um jogo que não faz você querer parar de jogar. Tem mão de obra brasileira, com a galera da Miniboss fazendo toda a arte, ganhou no The Game Awards como o melhor jogo independente. E aqui também leva a nossa homenagem do Fulegote 2018. Tem para todas as plataformas, tem para PC, tem para console, tem para Switch, você pode jogar no modo portátil, e é um jogo daqueles também recomendadíssimo, que vale muito, muito a pena experimentar, conhecer, para passar raiva e principalmente querer perseverar, seguir em frente nessa aventura aí tão, tão, tão interessante e belíssima. Joguem Celeste, gostoso demais. Joguem Celeste, gostoso demais. E escolhe God of War como o melhor jogo do ano. Houve muita discussão ali com relação a Red Dead Redemption 2 e God of War, quem que levaria o prêmio, quem é mais artístico, quem é mais jogo, quem é mais bonito, quem é mais interessante. Algumas pessoas preferem um, outras pessoas preferem outros, outras pessoas preferem Celeste, outras pessoas preferem Homem-Aranha. Teve quase 20 títulos sendo votados para melhor jogo do ano no Fulegote 2018, mas Kratos, mais uma vez, dominou. Com 49,5% dos votos, é essa saga incrível da Sony Santa Mônica, esse reboot barra sequência da série do Bom de Guerra aí, que leva para casa o gote do Fulegote 2018. É épico, na melhor definição da palavra, God of War, o nosso grande gote, e também o jogo que mais acumula prêmios aqui, no Fulegote 2018, com quatro honrarias. Aqui no canal você confere também, o lado obscuro do Fulegote, com os piores jogos de 2018, também na opinião de vocês. Tenha as nossas escolhas pessoais, com os melhores jogos do ano na opinião de cada um dos membros da nossa equipe. Então, se você está procurando aí coisas de backlog, que você pode ter perdido, esses vídeos são um bom caminho para você relembrar e conhecer alguns dos melhores títulos de 2018. Certo? Vamos conversar nos comentários, se você concorda ou não com as escolhas. O Fulegote vai ficando por aqui. Até o ano que vem. Eu sou Felipe Demartini do NGP e até a próxima.